Pra mim é excelente, né? As pessoas olharem pra mim e não saberem que eu faço isso. Esse aqui é o meu primeiro GB rodado em gráfica, assim. Foi o primeiro que muita gente tomou contato com o meu trabalho. Chama Ano do Boomerang. É uma história pirata do Fantasma, o personagem clássico das HQs. Tipo, uma história não autorizada. Putz. O que houve? Despedir alterações na Ilustra, um monte. Acontece isso, que o personagem vai entrando em foco aos poucos, né? Também eu gosto de brincar com essa inconsistência do personagem aqui. Por exemplo, eu desenhei ele como se ele fosse um desses memes na internet.